Ator, popstar, produtor, Will Smith tornou-se um nome familiar e um homem de lenda desde que entrou na cena em Hollywood nos anos 80. Com suas brilhantes atuações no cinema mundial, Smith adquiriu milhares de fãs, que tornou o ator em um dos maiores de todos os tempos. Com toda essa fama, obviamente o ator tem muita grana. Nós reunimos alguns luxos da celebridade, mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Deixa seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal? Deixou seu joinha? Agora confira comigo, luxos exagerados de Will Smith. Família Will Smith se casou com Cherie Zampino em 1992. Eles tiveram um filho, Trey Smith, nascido em 11 de novembro de 1992 e se divorciaram em 1995. Will Smith então se casou com a atriz já da cor em Pinkett, em 1997. Juntos, eles têm Jaden Christopher Sari Smith, nascida em 1998, e Willow Camille Hague Smith, nascida em 2000. Seguem o legado do seu pai e já participaram de filmes. Fortuna Como mencionamos, milhões de pessoas ao redor do mundo o amam, e ele foi indiscutivelmente um dos atores mais adoráveis ao longo de sua carreira. Agora com 50 anos, o patrimônio líquido de Will Smith é estimado em 300 milhões de dólares, tornando-o um dos atores mais ricos do mundo. Império de propriedades A viagem de propriedades de luxo começou em 1998, quando os dois compraram uma propriedade de 8 mil metros quadrados em Brian Mauer, Pensilvânia, por um milhão de dólares. A coleção de Will e Jada cresceu em 2013, quando uma pessoa de confiança da família supervisionada pelos Smiths, comprou uma propriedade de 5 quartos e 6 banheiros no exclusivo bairro de Hyden Hills, em Los Angeles, por 3,4 milhões de dólares. Desde 2017, a propriedade luxuosa abriga o filho do casal Jaden. Mansão móvel Will Smith encontrou uma maneira de levar sua casa com ele, e é claro, essa casa longe de casa vem na forma de um veículo. Poderíamos esperar algo menos deste homem? Dificilmente. Will Smith teria encomendado um luxuoso motorhome no valor de 2,5 milhões de dólares. A mansão móvel tem 110 metros quadrados de acomodação, 14 telas de TV, cinema para 30 pessoas, vigilância por vídeo em 360 graus, vestiário e couro no valor de 30 mil dólares. Mansão de Calabazas, Los Angeles No entanto, o lugar que Will, Jada e a família chamam de Lar Doce Lar, fica no bairro chamativo de Calabazas, no condado de Los Angeles. Foi o seu investimento mais extravagante até hoje. A propriedade custou-lhe 42 milhões de dólares. Ela oferece um vasto espaço de 2.300 metros quadrados, incluindo nove quartos e uma piscina externa. A casa construída sob medida não tem falta de instalações de lazer de luxo, com quadras de basquete, tênis e vôlei no local, além de um trampolim. Coleção de caos, Rolls Royce. Por que não começar as festividades com um dos carros mais elegantes e impressionantes da história automotiva? Bem, Rolls Royce é um veículo extravagante que definitivamente provou seu brilho uma e outra vez, e Will Smith parece concordar, pois ele e sua esposa, Jada, foram vistos com esse carro repetidamente. Maybach 57S. Apenas 3.000 exemplares desta máquina realmente foram produzidas, muitos dos quais estão agora em circulação, e Will Smith é de fato o orgulhoso proprietário de um deles. Mercedes GL450. E é claro, para um homem de família como o Will, qual seria sua existência sem o luxo de um SUV? Definitivamente, todos podemos concordar com uma família numerosa. Os carros pequenos e compactos podem se tornar um pouco difíceis às vezes, principalmente no planejamento de viagens. Ford Taurus. Até uma celebridade multimilionária precisa de um carro normal, de vez em quando, e não se pode encontrar um carro mais normal que o Ford Taurus. BMW 8. Este carro de sua coleção pessoal mostra definitivamente o alcance de Will no que diz respeito ao gosto e ao conhecimento do que é um bom veículo. De todos os veículos da BMW no mercado, este provavelmente é considerado um dos melhores em termos e estilo, e sim, até de desempenho. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral, e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Vamos fazer a Maratona Curiosa? Está aparecendo em sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Estou esperando cada um de vocês em um dos vídeos que sugerimos, hein? E obrigado por nos assistir. E Tchau, tchau. Obrigado.